Uma estatal que foi criada para fazer obras de irrigação no semiárido nordestino. Uma estatal que, ao longo dos anos, foi ampliando as regiões onde atua, os tipos de obra que faz e a quantidade de dinheiro público que movimenta. Uma estatal dominada pelo centrão e hoje turbinada pelo orçamento secreto, e que foi alvo de uma operação policial por suspeitas de desvios. Eu sou a Letícia Arco Verde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 20 de julho de 2022, dia em que a Polícia Federal realizou uma operação que teve como alvo contratos da estatal Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A investigação apura suspeitas de fraudes em licitações e desvio de dinheiro público no estado do Maranhão. Os policiais cumpriram um mandado de prisão e 16 de busca e apreensão na capital São Luís e nas cidades de Dom Pedro, Codó, Santo Antônio dos Lopes e Barreirinhas. Foram apreendidos itens de luxo e R$ 1,3 milhão em dinheiro em espécie. A Codevasf é uma estatal responsável por realizar obras e serviços, principalmente nos estados do Nordeste, que cresceu muito em tamanho de atuação e orçamento nos últimos anos, em especial no governo de Jair Bolsonaro. O presidente entregou o controle da empresa para os parlamentares do Centrão e a companhia passou a receber recursos turbinados por meio das emendas do relator, que são o tipo de emenda parlamentar com menos transparência que está na base do esquema do orçamento secreto. A operação foi chamada de Odoacro, que é o nome de um soldado que liderou uma revolta contra o Império Romano. Isso porque o principal suspeito na mira dos policiais e único preso na ação dessa quarta-feira foi Eduardo José Barros Costa, que também é conhecido como Eduardo Imperador. Ele seria um sócio oculto de uma empreiteira chamada ConstruService, que está no centro do que os investigadores consideram ser um esquema de desvio de dinheiro público. Segundo a investigação da Polícia Federal, feita em conjunto com a Polícia Civil e o Ministério Público do Maranhão, o esquema funcionaria assim. Os suspeitos criam empresas de fachada para fingir disputas em licitações promovidas pela Codevasf. Mas, no fim, a empreiteira escolhida para a obra acaba sendo a ConstruService. Depois de vencer a concorrência simulada, recursos públicos originalmente destinados para a obra seriam desviados. O jornal Folha de São Paulo publicou em maio uma reportagem que mostra que a ConstruService é a segunda empresa que mais vence licitações da Codevasf. A reportagem também indica que a empreiteira usa sócios laranjas na relação com o poder público. Por exemplo, o Eduardo Costa é apontado pela Polícia Federal como chefe desse esquema para beneficiar a ConstruService. Mas ele não aparece nos registros oficiais da empresa. Isso apesar de já ter sido citado em pelo menos uma ação trabalhista como sócio da ConstruService, de ter participado de reunião com o presidente da Codevasf como representante da empreiteira e de ser citado por políticos locais como quem manda de fato na empresa. As defesas de Costa e da ConstruService não tinham se manifestado sobre a operação até o fim da tarde de quarta-feira. Na época da reportagem, Eduardo Costa disse à Folha que não era sócio da empreiteira. A Codevasf afirmou à imprensa que está colaborando com as investigações, mas não ia se manifestar sobre as suspeitas por não ter tido acesso à decisão judicial que autorizou a operação. Eduardo Costa é réu em ações das justiças estadual e federal que tratam de outros possíveis desvios e atos de corrupção e já foi preso anteriormente. A ConstruService também já foi alvo de outras investigações por suspeita de desvios de recursos da Prefeitura de São Luís em 2015. Na época, os investigadores já identificaram esse possível uso de laranjas. A Polícia Federal diz que, apesar disso, o esquema cresceu. Desde 2019, a ConstruService passou a conseguir contratos federais na Codevasf, que, segundo a Folha, somam 140 milhões de reais. Desse total, cerca de 10 milhões já foram pagos. A Codevasf é uma estatal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional e foi criada em 1974 durante a ditadura militar, no governo do general Ernesto Geisel. O foco inicial da empresa pública era promover o desenvolvimento da região da Bacia do Rio São Francisco, usando recursos hídricos, com ênfase na irrigação e no abastecimento de água no semiárido, e também fazendo outras pequenas obras de infraestrutura. A princípio, a área de atuação da estatal abrangia só o vale do Rio São Francisco, pegando aí os estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal. Ao longo dos anos, a Codevasf foi ampliando o seu escopo e a sua região de atuação por meio de leis assinadas por vários presidentes. Em 2020, isso se intensificou ainda mais quando o Congresso aprovou e Bolsonaro sancionou uma lei que aumentou a área de atuação da companhia para 15 estados e o Distrito Federal, chegando a 36% do território nacional. Em número de municípios atendidos, o aumento foi de 63% na comparação com o governo anterior, do Michel Temer. A Codevasf chegou até o Amapá, na região norte, onde o clima tropical e úmido é bem diferente do semiárido para o qual a companhia foi criada. Esse que você vai ouvir é o presidente da Codevasf, o Marcelo Andrade Moreira Pinto, falando dessa expansão na inauguração da superintendência do Amapá em fevereiro de 2022. Mesmo em época de crise financeira, mesmo em restrição orçamentária, nós conseguimos aprovar, junto ao Ministério da Economia e junto ao governo federal, a instalação de uma superintendência aqui no Amapá, devido à importância que o governo federal tem dado para o Estado lá em Brasília. Com o tempo, o que também foi mudando foi o tipo de atuação da Codevasf. A estatal foi criada pensando em obras de irrigação, mas hoje o grosso do dinheiro dela vai para obras de pavimentação e entrega de máquinas. Esse aumento no escopo foi acompanhado de um aumento nos valores movimentados pela estatal. Em 2018, o orçamento federal reservou 1,3 bilhão de reais para a Codevasf. Em 2021, foram 3,4 bilhões. Esse salto foi propiciado principalmente por emendas parlamentares. Em 2018, esse tipo de recurso somava 302 milhões de reais. Em 2021, passou para 2,1 bilhões. Assim como fez com outras áreas do governo, Bolsonaro destinou cargos-chave da Codevasf ao Centrão. Centrão, que é um bloco informal de parlamentares de diversos partidos que se unem a fim de aumentar o poder de barganha junto ao governo da vez, seja qual for a orientação política de quem ocupa o poder. O objetivo principal desses congressistas é ter acesso privilegiado ao orçamento público e ocupar cargos na máquina federal. O objetivo principal de Bolsonaro, ao se aliar a eles, é garantir apoio ao governo e se proteger de um dos mais de 100 pedidos de impeachment que estão na gaveta do presidente da Câmara e líder do Centrão, Arthur Lira. Desde 2020, parte desse acesso do Centrão ao orçamento federal se deu por meio das emendas do relator, que antes eram usadas só para pequenas correções orçamentárias. Bolsonaro permitiu que o Congresso explorasse esse mecanismo no que ganhou o nome de orçamento secreto. Isso porque a distribuição podia ser feita sem deixar claro qual parlamentar havia indicado o dinheiro. A cada ano, desde 2020, as emendas do relator somaram mais de 16 bilhões do orçamento anual, enquanto as verbas destinadas aos ministérios do governo foram encolhendo. Parte desse dinheiro foi para a Codevasf. Mesmo se fossem distribuídas regularmente e com transparência, o volume excessivo de emendas do relator já seria um problema, isso segundo especialistas em administração pública, porque pulveriza os recursos federais entre ações descoordenadas de parlamentares. Ao mesmo tempo, faltam recursos para políticas públicas robustas que deveriam ser organizadas pelos ministérios. Mas, além disso, diversas reportagens que começaram a ser publicadas em maio de 2021 pelo jornalista Breno Pires no jornal Estado de São Paulo vêm mostrando que as emendas do relator podem estar servindo para esquemas de corrupção dos parlamentares. Os contratos da Codevasf já despertaram suspeitas de outros órgãos de controle. Auditores da Controladoria-Geral da União alertaram, por exemplo, que falta monitoramento e controle das entregas de obras de pavimentação e máquinas que viraram o novo foco da estatal. O Tribunal de Contas da União chegou a suspender contratos com outra empreiteira chamada Ingeforte. Depois recuou e acabou permitindo uma mudança no sistema de licitação que afrouxou controles. A Codevasf nega qualquer ilegalidade, mas já admitiu num plano anual de negócios que ter o orçamento tão sustentado em emendas parlamentares dificulta a gestão e o planejamento da empresa. A alta cúpula da Codevasf, que foi aumentando com a criação de novas superintendências nos estados, está dominada por indicados do Centrão, entre eles nomes de confiança de Lira e do ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, ambos do PP. Como o modelo de gestão da Codevasf conta com gestores regionais, isso amplia a possibilidade de indicações políticas nas superintendências. Em Alagoas, por exemplo, o superintendente é João José Pereira Filho, que é primo de Arthur Lira. Conhecido como Joãozinho, ele foi eleito por três vezes prefeito de Teotônio Vilela, no sudoeste alagoano. Hoje, Joãozinho é considerado peça-chave na distribuição das emendas do relator. De certa forma, reproduzindo localmente a maneira como o orçamento secreto é tocado no Congresso Nacional. Segundo o jornal Folha de São Paulo, ele distribui os recursos da estatal priorizando obras nos seus redutos eleitorais, enquanto trava os envios para adversários políticos. Agora vamos continuar falando no Arthur Lira, que conquistou um nível de poder como presidente da Câmara no governo Bolsonaro, que muitos consideram inédito. A redatora Isadora Rupp escreveu sobre isso aqui no Nexo. Isadora explica melhor por que o Arthur Lira tem tanto poder. O Lira, que já foi um deputado federal do chamado Baixo Clero, concentra poder principalmente por causa do controle do orçamento secreto, que tem como base as emendas do relator. Em teoria, quem assina o destino dessas emendas é o relator do orçamento, mas a prática é Lira quem mais define quais parlamentares vão ter acesso a elas. As emendas do relator até já existiam na gestão anterior de Rodrigo Maia, mas na presidência de Arthur Lira isso foi elevado a um novo patamar. Com o dinheiro na mão e na ação por parte do governo federal, Lira garante muito poder sobre os outros deputados e acaba fazendo a gestão de uma parcela grande do orçamento público, algo que deveria ficar a cargo do executivo. Isso dá Lira base de apoio para aprovar matérias complexas a toque de caixa. E Isadora, como ele usa esse poder? Esse domínio do dinheiro por parte de Lira legitimou um modo de operação do presidente da Câmara que é descrito por muita gente como passar o trator. Desde que foi eleito para o cargo com apoio do governo Bolsonaro em fevereiro de 2021, ele é conhecido por atropelar o regimento interno da Casa. O parlamentar muda regras em votações conforme a conveniência e anexa propostas polêmicas a outras que já passaram por discussões obrigatórias em comissões. Isso deixa a oposição confusa e sem margem de barganha. Um exemplo recente foi a aprovação da PEC das Bondades, que liberou novos auxílios sociais em ano eleitoral. Em relação ao Executivo, Lira mantém na gaveta pedidos de impeachment contra o presidente e costuma não se posicionar sobre os arrobos golpistas de Bolsonaro. Ele também acaba garantindo recursos para o seu reduto eleitoral, a Lagoas. Não por acaso, o Estado foi o quarto maior agraciado pelo orçamento secreto. O texto da Isadora você pode ler em nexojornal.com.br. Isolada internacionalmente desde a invasão da Ucrânia, a Rússia fez movimentos nessa semana para se aproximar do Irã e da Turquia. O repórter especial João Paulo Charlot explica melhor quais os interesses que unem os três países. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez uma viagem a Teherã nesta terça-feira. Lá na capital do Irã, ele buscou romper o isolamento econômico que vem sendo imposto a Moscou desde o início da guerra na Ucrânia em fevereiro. A Rússia está arcando com milhares de sanções e de embargos que são usados pelo Ocidente para castigar Moscou e tentar fazer o Putin recuar de uma guerra ilegal contra a Ucrânia. O presidente russo já disse que essas medidas provocam um estrago colossal na economia do seu país. Por isso, o Putin foi a Teherã buscar caminhos alternativos na economia e na diplomacia. Ele foi recebido de braços abertos pelo líder supremo do Irã e pelo presidente do país. Ambos relembraram que o Irã tem anos e anos de experiência sob embargo ocidental. O que a Rússia está experimentando há meses, o Irã experimenta há décadas. Além dos líderes iranianos, Putin também esteve com o presidente da Turquia, o Recep Tayyip Edorgan. Os turcos são membros de longa data da OTAN, aliança militar ocidental, que tem apoiado a Ucrânia na guerra. Mas Edorgan tenta manter boas relações com os dois lados dessa disputa. Foi a Turquia que incendiou algumas das reuniões mais promissoras até agora entre a Rússia e a Ucrânia. Veículos estatais desses países chegaram a dizer que o encontro criava um eixo do bem para se contrapor à expressão eixo do mal que foi lançada pelos americanos. É improvável que esse eixo tenha volume para substituir as relações da Rússia com a Europa ou com os Estados Unidos. Mas não importa agora. Tudo o que esses países precisam é construir alternativas na medida do possível e passar ao mundo a imagem de que eles podem estar isolados do Ocidente, mas que o mundo é muito mais vasto do que só a Europa e o território americano. Essa foi minha última participação aqui no Durma com Essa. Depois de sete anos no Nexo, me despeço. Foi muito bom estar com vocês. Das suspeitas na estatal Codevasf, passando pelo poder de Artulira e terminando com os interesses que unem Rússia, Irã e Turquia, Durma com Essa. Com roteiro de Letícia Arco Verde, produção de Aline Pelegrini, participações de Isadora Rupi e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.